E pra iniciarmos o programa hoje e encerrarmos o mês de outubro, outubro rosa, eu estou aqui de rosa, está aqui ao meu lado o Dr. Rafael Samastologista pra falar sobre o câncer de mama, que é uma coisa que a gente fala o mês todo. Boa tarde, Dr. Rafael. Boa tarde, Maí, é um prazer estar aqui. A gente que agradece, é a primeira vez que você está aqui no estúdio, não é? No estúdio, sim, primeira vez. Já participou do Dr. Responde. Exatamente. Agora aprendeu o caminho, volte mais vezes. Dr. Rafael, esse mês é o mês que todo mundo fala sobre o câncer de mama, principalmente pra alertar em relação à prevenção. Então fala pras mulheres que estão nos assistindo sobre o câncer de mama. Com certeza, outubro rosa, aquele mês carinhoso que a gente lembra da prevenção do câncer de mama, que é de prevenção primária e secundária. A primária é aquela que as mulheres fazem de estilo de vida, tentar viver melhor, evitar o cigarro, evitar o álcool, se alimentar bem e poder realmente ter boa qualidade de vida pra evitar doenças oncológicas. Fazer uma atividade física. Com certeza, pra evitar o descológico como câncer de mama. Certo. E a secundária que todo mundo fala é a favor da mamografia, que todo ano as mulheres devem fazer a partir dos 40 anos de idade. Então esse mês, aquele mês com carinho que a gente lembra, muitas mulheres que tiveram a doença, dão palestras, divulgam dados sobre como que é passar sobre o câncer de mama. E esse mês que todo mundo já conhece há muitos anos e cada ano vem mais carinhoso, mais alegre aí, pra poder estimular mais luta contra o câncer de mama. A atividade física realmente previne o câncer de mama, doutor? Com certeza. A atividade física, ela vai prevenir pra aquelas mulheres que nunca tiveram doença e a taxa é importante. Nós recomendamos que faça 150 minutos por semana, ou seja, 2 ou 3 dias ou mais, se possível, quanto mais melhor. E aí isso vai reduzir uma taxa em cerca de 30% ao longo da vida de uma pessoa ter doenças oncológicas. Lembrar que a prática esportiva reduz doença também cardiovascular. As doenças que mais matam ainda não é doenças oncológicas, ainda é doença de infarto, doença cardiovascular. Entretanto, a doença oncológica vem aumentando e estima-se que a partir de 2030, talvez seja a principal causa de doenças aí que possam levar à morte. E não dá pra se falar na questão do porquê o câncer de mama aparece, né doutor? Ela é uma doença complexa, ela é multifatorial e a gente fala que a doença nunca é uma igual a outra. Então, a biologia tumoral varia muito. Infelizmente, tem pacientes muito jovens com câncer de mama, tem uns pacientes aí com 25 anos, 30 anos, que são raro, mas existe, e aquela mulher mais senil, mais idosa, que é mais comum, com uma doença de biologia tumoral diferente. Varia conforme o tamanho tumoral, alguns dados como imunistoquímica, doença na axila ou não, doença à distância, mas basicamente a biologia tumoral é muito diferente. E é uma doença que a parte hereditária é a minoria, menos de 10% dos casos. A grande maioria são vários fatores juntos, chamados de multifatorial, que nós falamos da prevenção. Tentar se alimentar bem, fazer prato esportivo com frequência, dormir bem, ter menos estresse, levar a vida numa boa e, claro, aí ter uma boa alimentação. Doutor, a pessoa mais jovem, a mulher mais nova, no caso você citou os 25, 30 anos, quando ela tem um tumor de câncer de mama, normalmente esse tumor é mais agressivo? Sim, infelizmente. As imunistoquímicas mais comuns nessa faixa etária é o triplo negativo ou o HER2, que são imunistoquímicas mais específicas, que tem tratamento para elas, porém são mais agressivas. Lembrando que muitas pacientes jovens têm nódulos benignos, então quando uma mulher jovem tem tumor mamário, nem sempre é câncer, a grande maioria não é câncer, são doenças benignas. Entretanto, quando existe o câncer de mama, quase sempre nas mais jovens é mais agressivo. É mais agressivo, né? Em média, fala um pouquinho para a gente do câncer de mama depois que é detectado nessa mulher. É claro que tudo depende do tamanho do tumor, mas o tratamento hoje, como é que está? Hoje, depende se a doença é palpável ou não. Se for uma doença muito inicial, que isso é bom, que vai dar o diagnóstico através do exame de mamografia, o diagnóstico é iniciado através do exame de imagem e faz a biópsia. E por isso a prevenção, né? Por isso mesmo. Por isso a mamografia, para você pegar no início, né, doutor? No início e a taxa de cura é enorme, a taxa de cura ultrapassa 95%. Chegaram o diagnóstico e a gente vai planejar como será a terapêutica. Inicialmente, a gente já falamos de cirurgia primária ou cirurgia up front. Grande parte dos pacientes fazem uma cirurgia, que pode ser cirurgia conservadora ou cirurgia radical, caso a conservadora seja impossível. Sempre que possível, inicialmente, a gente faz cirurgia conservadora, que é menos mutilante, a paciente faz a preservação da sua mama, claro, quando há uma segurança envolvida nessa paciente. E a questão da quimioterapia ou radioterapia também depende do tumor, não é? Basicamente, grande parte dos pacientes fazem todo o tratamento, mas algumas pacientes conseguem omitir quimioterapia ou radioterapia. É um pouco complexo explicar isso, ainda mais população, mas basicamente um tumor maior, com mais carga tumoral, indica-se quimioterapia. Nós falamos que as pacientes com uma carga tumoral menor, tumores menores, ou pacientes com câncer in situ, que é uma doença mais inicial, essa paciente vai ter uma contraindicação, não terá indicação de realizar-se quimioterapia. E a radioterapia é amplamente empregada. A radioterapia é omitida em pacientes quando não fazem cirurgia conservadora e com carga tumoral pequena. Ou seja, pacientes que fazem cirurgia de quadrantectomia fazem sempre a radioterapia e pacientes com doença mais avançada, mesmo com mastectomia, têm essa indicação. Têm essa indicação. Doutor Rafael, em relação ao autoexame? Uma ideia muito polêmica. O autoexame pode ser realizado, os pacientes devem se conhecer, conhecer a sua mama, até para realmente, caso sinta alguma coisa, procurar um médico. Mas é um exame que na medicina a gente tem que ter uma taxa de decção aceitável. E é um exame que não tem eficiência. Por quê? Porque a mulher é leiga no ponto de vista de medicina. Então ela vai sentir um nódulo que às vezes é um cisto, não é um nódulo maligno. E pode gerar uma preocupação extrema. A gente vê no consultório pacientes que chegam com tumor, que não é tumor, uma adoção palpável, e na verdade é um cisto benigno, a gente funciona e esvazia. E a paciente ficou depressiva, teve muito quadro de ansiedade até chegar à consulta médica. E ao contrário, aquela mulher se autoexamina e ela não percebe nada palpável e ela acha que não tem doença e não faz a mamografia. Então ele pode ser realizado, mas hoje lembrar que o foco é boa qualidade de vida e fazer exame de mamografia depois de 40 anos de idade, anual. Bom, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Frisando aqui para as mulheres então, doutor, deixa o seu recado para... Como é que a gente pode prevenir o câncer de mama? Você já falou, mas repete então. Exatamente, tenta viver bem, boa qualidade de vida, se alimentar bem, faça praia esportiva, esporte, a gente sabe que muitas mulheres ainda não fazem, até por isso da caminhada rosa para estimular as pacientes a realizarem algo esportivo e também faça mamografia. É um exame que ele é um pouco desconfortável, porém ele é rápido e a paciente consegue ter uma boa qualidade de tratamento caso diagnóstico seja precoce. Mais uma vez, obrigada pela sua participação. Obrigado, Maíta.